Sente aqui comigo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é o seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí, Luan Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Vai, Luan Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise um sacolinho Pra perceber o quanto ainda te amo Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do que é louco dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do que é louco dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Que a paixão não morreu Beija-me Mais uma vez Vem repetir Tudo que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar E amar E amar E amar Sonhar Sonhar E viver É melhor Que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Te tocar Imaginar Que eu nunca Te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração Que é você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente se Merece Amar E amar E amar E amar Sonhar E viver É melhor Que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar Que eu nunca Te perdi A paixão Esse fogo Esse amor Não morreu Coração Que é você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente Se merece A paixão A paixão Esse fogo Esse fogo Não morreu Coração Que é você Vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente Se merece Que você não esquece Toda em festa Quando ela sai Para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado Fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa Que ela deixa No salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza E traga mais Uma garrafa E hoje eu vou Me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Esta dama Já me pertenceu E o culpado Fui eu Da separação Hoje eu choro De ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa No salão Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa E hoje eu vou Me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Garçom Amigo Apague a luz Da minha mesa Eu não Quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Me traga Mais Uma garrafa E hoje eu vou Me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Eu não me embriagar Eu não me embriagar Meus amigos de parco, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor, cair nos braços eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto pro coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo milhoquece, mata de paixão Meus amigos de parco, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor já ligou Se meu amor me chama, lá vou eu Me bebedar de amor Me bebedar de amor, cair nos braços eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo milhoquece, mata de paixão Eu tenho que sair Legenda Adriana Zanotto